Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e o vídeo de hoje... Derruba as coisas tudo, meu Deus! E o vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas da 25 de março. Quem assistiu o meu vídeo que eu falei das coisas que eu comprei pro meu aniversário, que eu comprei de presente pra mim, enfim... Viu que eu mostrei uma sacolinha branca que eu comprei umas coisas lá na Mauro Bijuterias. E eu falei pra vocês aguardarem que esse vídeo ia sair. E aqui estamos, né, meu povo? Então agora eu vou mostrar pra vocês. Lá naquele vídeo eu dei spoiler de algumas coisinhas que tá aqui dentro da minha sacola. Tem maquiagem e também tem acessórios, então vamos conferir. Então, gente, eu vou começar por esse brinco aqui, ó, de MDF. Ele é um brinco muito legal, ele tem um triângulo invertido, né? Então eu achei, assim, o jeito dele muito bonito, ele é geométrico, né? E eu paguei só R$2,50 nesse brinco, gente. Ele é muito lindo. E o mais bacana dos brincos em MDF, que eu acho, é que quando eu enjoar deles, eu vou pintar e aí ele vai ser novo. Então vai ser muito maravilhoso isso. Eu vi essa argola aqui, esse brinco lindo, que é uma argola de bolinha, gente. Essa argola é um pouco mais pesada comparada a essa que eu tô usando. Porém, eu achei muito linda, porque é completamente diferente, né? Então eu gostei muito, eu comprei na cor prata, mas também tinha na cor dourado. E eu paguei R$4,80 nesse brinco. Eu achei muito lindo, muito lindo mesmo. Eu também comprei, gente, essa pulseira aqui, ó, que é naquele estilo de Pandora, Vivara. Ela tem vários berloques e eu comprei essa pulseira porque eu achei ela muito fofinha, sabe? E aí essa pulseira tem esse detalhe aqui pendurado, que eu achei muito lindo. Eu achei muito fofa essa pulseirinha. Ela foi R$6,40. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês alguns chokers que eu comprei lá também na Mauro. E eu vou começar por esse marrom aqui, que ele é um fio normal marrom. Ele é um fio bem grande, ó, porque ele tá com várias voltas aqui. Foi só R$4,00 essa choker. E aqui na pontinha, ela tem duas peninhas, eu achei super fofa. Então eu comprei por isso, tava muito barato, né, gente? R$4,00. Gente, eu também comprei essa choker aqui, que eu já gravei em vídeo e já saiu aqui no canal eu usando ela. Foi uma das minhas preferidas, gente. Se eu for lá na Mauro de novo e encontrar uma choker dessa na cor prata, eu vou comprar. Porque eu gostei muito, muito, muito desse modelo. Esse daqui é o dourado, como vocês estão vendo. E aqui na ponta, ó, tem duas coisinhas penduradas também, que eu acho que dá todo um charme a mais, né, na choker. E ela também tem um fio bem grande e aí dá pra gente amarrar de diversas formas. Então eu gostei muito, muito, muito dessa choker. E foi R$4,80. Gente, eu também comprei essa choker aqui, ó, que ela é de veludo. E ela tem aqui um strass penduradinho. Eu achei muito linda, dá pra usar com o strass aqui aparecendo. Também dá pra colocar o strass pra trás e ficar só com aquela faixinha preta de veludo. A gente sabe que veludo é super tendência, né, tá super em alta. Então quando eu vi essa choker de veludo eu falei, cara, preciso. E eu ainda não usei essa choker, mas eu tô muito, assim, louca pra compor look com ela. E foi R$4,80 essa choker e eu gostei muito, gente. Muito, muito mesmo. Fica a dica aí pra vocês, gente. Essa choker aqui é muito linda e super tendência. E, gente, pra finalizar as chokers, eu comprei essa daqui também. Que eu percebi lá na loja, gente, que também é tendência essa choker aqui. Tem uma atriz na novela que tá usando. Mas essa choker aqui é muito linda, gente. Fica aqui o coraçãozinho, fica muito show. E essa choker aqui foi R$4,10. Eu achei muito baratinho e eu amei essa daqui, gente. E agora, gente, pra finalizar os acessórios, eu comprei esse kit de pulseiras que eu achei muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Ela é composta por azul escuro, um verde... um verde água. Essa outra aqui que também tem um pãozinho de verde água. E essas pulseirinhas que tem franja, que eu sou apaixonada. Essa pulseira, gente, esse kit, eu paguei R$10 no choro, porque era R$12. E eu comprei dentro da Ladeira Porto Geral, mas não foi na Mauro, tá, gente? E aí fica aí a dica pra vocês. Agora eu vou falar de maquiagem e a gente vai voltar pra Mauro Bijuterias, tá bom? Porque tudo que eu comprei foi de lá. Gente, olha, eu vou começar por esse iluminador e bronzer da Belly Angel. Gente, isso daqui é muito babado. Eu já falei em outros vídeos desse produto pra vocês. Se você não tem, você precisa comprar, porque isso aqui é muito poder. Olha, gente, como isso brilha. Hoje eu não tô com ele. Hoje eu passei o Soft da Max Love. Mas esse daqui tem sido um dos meus preferidos, porque é muito top mesmo, gente. E esse iluminador, gente, eu paguei só R$5,90. Eu comprei, gente, outro quarteto da Shine's. Eu já tenho um, vou até mostrar pra vocês. Que é esse aqui, ó. Eu já falei muito pra vocês desse quarteto meu da Shine's. Só que, gente, a cor que eu mais gosto é essa daqui, que é de iluminar. E ela tinha quebrado. Eu recompactei ela. Consigo ainda usar, claro, maravilhosamente bem. Brilha muito essa cor, gente, muito. Eu gosto muito de usar essa cor pra fazer o cantinho da lágrima, sabe? Quando a gente faz aquele canto iluminado. Eu gosto demais dessa cor. E aí, gente, pensando nessa cor que quebrou e eu recompactei, eu comprei outro desse pra deixar de estoque, gente. Porque eu procurei em todas as lojas e não achava mais esse quarteto de sobrancelhas. Aí, quando eu vi, eu falei, cara, não posso deixar passar. Então, eu aproveitei e tinha tanto, gente, disso daqui, que quase eu trouxe dois. É que dois ia ser demais. Mas é R$6,40. E ele é muito bacana porque vem a pastinha, vem dois tons de marrons e vem essa cor que é iluminadora perfeita, gente. Pode comprar também esse outro produto que eu falo pra vocês, que se vocês irem por aí, compra, que vocês vão amar. Eu comprei, gente, mais um delineador da Belly Angel porque eu gosto muito desse delineador. Ele foi R$4. E eu já fiz várias maquiagens aqui no canal usando esse delineador. Então, você que já assistiu meus tutoriais sabe que esse delineador aqui é bom, viu? Então, se você também ver, pode comprar sem medo que você vai gostar. E agora, gente, por último, eu vou mostrar pra vocês dois batons líquidos que eu comprei, que é da Tango. Então, gente, olha só essa embalagem que coisa mais linda, gente. Eu pirei, eu juro pra vocês que eu comprei mais pela embalagem do que pelo próprio produto. Só que também eu escolhi duas cores que eu gosto muito, que é esse roxinho muito bonito. Um roxo diferente, eu acho, das coisas que eu tenho aqui. Gloss efeito mate. E é da Tango e a linha é mate de amor. Gente, o cheiro é muito bom. Muito gostoso mesmo. Ó, esse é o roxinho. Ele é um roxinho um pouco aberto, sabe? Eu achei... Nossa, é muito cheiroso. Tem um cheiro de chiclete. E... Eu gostei muito dessa cor porque é um roxo bem aberto, bem alegre. E aí, já estou ansiosa pra usar. E, gente, eu fiz o teste. E o negócio aqui é potente, viu? Pode comprar que você vai gostar. E agora eu vou passar aqui pra vocês o rosa, que também é um rosa muito lindo. Ó. E essas são as duas cores, gente. A rosa é a cor 01 e a roxinha é a cor 15, tá bom? Cada batom desse, gente, foi 4 reais e 70 centavos. Eu não ia comprar quando eu li gloss. Eu falei, putz, gloss eu não uso muito. Então, é quase 5 reais, dá pra comprar outras coisas, né? Só que aí, gente, tem aqui também a proposta de efeito mate. Então, eu fiquei muito curiosa. Eu falei, cara, preciso comprar pra testar. E aí, só assim, com a passada na mão mesmo, lá na loja com o tester, eu já pirei nas cores. E eu achei que elas fixam muito bem. Elas já estão secando aqui, ó. O roxinho já tá praticamente seco. E... Ai, gente, é muito lindo. Muito lindo. Esse roxinho eu me apaixonei. É um roxinho aberto, muito show. Eu acredito que quando eu usar ele vai ser um batom que as pessoas vão me perguntar. Que batom é esse? E eu gosto de coisa assim, gente. Então, meus amores, essas foram as minhas comprinhas. Um pouquinho de acessório, um pouquinho de maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o endereço completo da Mauro aqui embaixo no box de informações, tá? Caso você não saiba onde é, enfim. É muito fácil, gente, de chegar lá, muito perto do metrô. Então, isso facilita bastante, né? A nossa correria. E... E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo. Eu vou colocar aqui as minhas redes sociais pra você me seguir. Quando eu não tô aqui no YouTube, eu tô sempre por lá, tá bom? Um grande beijo. Mocora de vocês. Tchau. 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 Tchau.